Olá, eu sou Luiz Henrique Pelon, professor do Departamento de Enfermagem de Saúde Pública da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio. Vamos dar início ao nosso perma-papo de hoje com o tema Bem-Viver e os Caminhos de Reconexão com a Terra. Trata-se de uma iniciativa da Rede NEPERMA Brasil e do projeto de extensão Unirio, meio ambiente, sustentabilidade e promoção da saúde. Para o nosso perma-papo de hoje, temos como convidados Paolo Martins, o Paolo é biólogo, co-fundador do Instituto Permacultura Lab, membro do Grupo de Estudos em Educação Ambiental, desde o Sul, Unirio, o GEAR-SUL e doutorando em Educação da Unirio. A Juliana Sassinelli, bióloga, co-fundadora do Instituto Permacultura Lab e atualmente ocupa o cargo de diretora de projetos do Instituto. A gente, no nosso Permalab, a gente tem conversado com pessoas, no nosso perma-papo, a gente tem conversado com pessoas que fizeram a transição de um modo de vida e agregaram a sua vida de alguma maneira, algum trabalho, alguma atividade e um modo de viver também que esteja ligado ao que a gente chama das éticas da permacultura, cuidar da terra, cuidar das pessoas e fazer a partilha justa dos excedentes. Hoje, nós estamos conversando com essas duas pessoas que representam o Instituto Permacultura Lab, que tem desenvolvido um trabalho muito bacana na área de educação ambiental com escolas da Zona Oeste do Rio de Janeiro. O Permacultura Lab recebeu o selo de tecnologias sociais da Fundação Banco do Brasil em 2019 e hoje é um prazer poder recebê-los, o Paolo e Juliana. Eu quero dar boas-vindas a vocês, dizer que é um espaço para que a gente conte e inspire pessoas, contando um pouco da nossa... da trajetória de vida de vocês, como aonde foi aquele clique, né? Da onde vocês saíram, onde vocês tiveram aquela chamada inicial, aquela luz que levaram a vocês hoje a estarem aí militando e atuando através de um Instituto de Permacultura, né? E difundindo o conhecimento da permacultura e da agroecologia como um conhecimento para a vida, né? Eu... E para conduzir nosso Permapap, contamos também com a participação do professor Arthur Nani, pai do Caio e do Teo, geólogo de formação, geógrafo por opção e permacultor de coração. O Arthur atualmente é professor da Universidade Federal de Santa Catarina, junto ao Departamento de Educação do Campo, onde leciona a disciplina de introdução à permacultura e coordena o curso de especialização em permacultura. Também quero dar boas-vindas ao Arthur, foi através do Arthur, do PDC para a academia, que eu acessei esse universo da permacultura e venho dando os primeiros passos aí, trazer isso para dentro da minha área de atuação e, como se diz, ampliando o espectro, o horizonte, a visão de vida, a visão de mundo, e trazendo isso para os alunos e também para a sociedade. Bem-vindo, Arthur. Eu passo a palavra para o Paolo, para a Juliana. Fiquem à vontade. Bom permapapo para todos nós. Então, boa tarde, pessoal. Luiz, Arthur, Ju. Agradeço o convite para essa conversa. Uma honra estar aqui com vocês, mais uma vez com o Arthur à distância. Dessa vez, Arthur, infelizmente, a gente esteve junto em 2018 no seminário que a gente organizou lá na Unirio. Então, começando a contar um pouquinho de como que eu cheguei até a permacultura, a permacultura chegou até a mim e um pouco dessa trajetória que a gente vem tocando hoje no Permalab. Bom, a minha aproximação com a permacultura se deu lá para 2014, mais ou menos, no momento em que eu estava na graduação ainda na Universidade Federal Fluminense. Fiz a graduação em Biologia. e, através de um coletivo estudantil que trabalhava com diversas ações ambientais, vamos dizer assim, essa temática da permacultura já estava ali dentro. Então, eu conheci através desse coletivo, o Recanto. E aí, em janeiro de 2016, ou 2015, não lembro agora, eu fiz o PDC na Nova Oikos, em Camboriú, em Santa Catarina. E depois retornei para o Rio e fiquei pensando muito em como que eu poderia aplicar a permacultura, os princípios éticos, os princípios técnicos que me encantaram tanto durante o PDC, como que eu poderia aplicar isso na cidade. Então, esse foi um desafio que ficou martelando na minha cabeça ali como desenvolver essas questões, esses métodos, essas técnicas e éticas no contexto urbano. Então, a partir disso, inserido nesse movimento que eu já estava aqui no Rio de Janeiro, fui encontrando pessoas até que a gente cria o Permalab. Em iniciozinho de 2017, a gente cria o Permalab e começa a pensar, a gente estava junto ali, começa a organizar as nossas ideias e traz a permacultura de maneira mais aplicada. A gente começa a conseguir aterrar essas ideias, que eram só ideias, a gente consegue aplicar elas, trazê-las para a prática, na cidade do Rio principalmente. Então, já tem aí... Estamos indo para o quarto ano do Instituto e muita coisa tem sido feita, a gente vai falar um pouquinho sobre isso com mais calma daqui a pouco. Oi, gente! Boa tarde para todo mundo. Feliz de estar aqui também, esses encontros, ainda que à distância, mas eles são muito potentes, muito importantes. Falar um pouquinho também como é que eu comecei nesse mundo da permacultura, onde que teve esse clique. Eu comecei a faculdade de Biologia, ainda muito focada em trabalhar com laboratório, mas no meio desse processo que é comum na graduação, da gente se desapontar com a estrutura da universidade, se desapontar com os conteúdos. E aí eu comecei, caiu por terra para mim, esse negócio de trabalhar em laboratório. Fiquei um pouco sem saber o que eu ia fazer, então fiquei um tempo assim vagando por áreas, por várias áreas, até eu me encontrar em algum lugar. E aí eu fiz uma mobilidade acadêmica para a Viçosa, para a UFV, e lá já tive um contato maior com a agroecologia, com a permacultura, com esses movimentos. E aí foi quando eu conheci o Diogo e o Paolo, e foi quando estava rolando esse movimento deles, junto com a Ana, que é uma outra amiga que fundou o Permacultura Lab também, de colocar em prática essas vontades de mudança. Então, eu acho que o Permacultura Lab veio muito disso, de se juntar para fazer acontecer mesmo. E aí foi quando eu encontrei com eles, e aí foi o começo de tudo, formalização do Instituto, criar o CNPJ, começar as primeiras ideias de projeto, de mão na massa mesmo, juntar o pessoal, fazer mutirão. E aí, a partir daí, vieram muitas coisas que a gente vai falar aqui mais para frente. Salve, Ju, salve, Paolo, salve, Luiz. Obrigado pela oportunidade de estar com vocês. É sempre bom estar ouvindo essa galera do Rio aí. Acho que eu ainda vou me mudar para ir pelo jeito. Do jeito que vai, né? Tem orientação, tem parceria, enfim. Uma hora eu aterrizo aí com mais tempo. Enfim, conheci o Paolo e a Ju em 2018, na oportunidade do seminário junto ao Unirio, né? Foi muito gratificante para mim estar aí e poder falar sobre essa inserção da permacultura dentro da academia, para nós aqui dentro da UFSC. E agora acho que já não é mais uma coisa da UFSC, é uma coisa mais da rede Neperma Brasil mesmo, que já conta com a parceria também da Unirio agora, né? Luiz está fazendo frente aí aos trabalhos de popularização da permacultura. E eu me lembro então de 2018, eu ainda estou muito num discurso muito sozinho ainda, né? Hoje eu já me sinto bem mais acolhido por outros colegas e instituições, vamos dizer assim, né? E essa oportunidade que eu tive de conhecer aí de vocês, do trabalho maravilhoso que vocês fazem aí no Rio de Janeiro com as escolas, foi para mim também motivo de, vamos dizer assim, incentivo para começar o projeto permacultura na escola aqui, junto com o Neperma. Na época eu ainda estava no departamento de geossciências, mas a gente já estava escrevendo o livro ensinando permacultura, ou seja, eu já tinha um passo, um pezinho, vamos dizer assim, né? Dentro dessa parte do ensino de permacultura, né? De como a gente pode levar o conhecimento da permacultura que é tão nobre, inclusive para crianças, porque a gente tem uma tradição de ver que a permacultura é sempre muito aplicada no PDC, no PDC, e é sempre para a gente adulta e assim por diante. E a gente sabe que com adulto a gente faz, na verdade, remendo na formação ambiental, porque a criança já vem literalmente com a mente, eu costumo dizer, deformada pelos nossos padrões de consumo de uma sociedade que não entende o tamanho da sua pegada ecológica, mas enfim, e hoje eu estou dentro de um departamento que está dentro de um centro de educação, então eu me sinto realmente muito mais apto a estar colaborando e contribuindo com essas ações que estão acontecendo, tipo as que vocês estão aplicando no Rio de Janeiro aí, né? Enfim, é muito saudável para mim poder estar participando e sempre disponível também para contribuir com vocês. Então eu queria, assim, que vocês compartilhassem um pouco da história de vocês, dessa caminhada, né? de como aplicar essa inquietação do Paolo, como levar a permacultura, como fazer com que ela seja algo efetivo na formação de crianças e adultos, eu não sei, né? Enfim, vocês devem pegar também adultos ou jovens, enfim, mas com certeza muitas crianças na educação básica. Então aí, Ju, Paolo, nos contem um pouco sobre a experiência de vocês aí. Então a gente tem aqui o nome do nosso projeto de permacultura nas escolas, Escola Permacultural, Educação para a Construção de Sociedades Sustentáveis. Essa é uma proposta de educação ambiental escolar que a gente se embasa na permacultura e na agroecologia. Então essa é uma definição, assim, do projeto. A gente começou esse projeto efetivamente em 2018, mas a gente começou a elaborar ele já em 2017. e a nossa grande vontade era, inicialmente, conseguir adaptar tudo aquilo que a gente trabalhou no PDC, que a gente vê no PDC, para a escola. Então, juntar uma disciplina de educação ambiental com o embasamento da permacultura. E aí a gente veio pensando, elaborando isso, conseguimos dividir todo o conteúdo do PDC para um ano letivo e, no final de 2017, a gente conheceu uma professora de uma escola estadual aqui no Rio de Janeiro, no bairro de Paciência, que fica na zona oeste, na periferia da cidade. Está marcado aqui. O centro está mais para a direita lá, a zona sul aqui, para a direita e para baixo. Então a gente está, essa escola está a quase 50 quilômetros do centro da cidade. E a gente conhece essa professora, a diretora da escola, a gente apresenta a proposta. Então a gente consegue inserir a permacultura como uma disciplina no currículo dessa escola, porque ela é uma escola estadual de horário integral. Então é um CIEP que ainda tem aquela estrutura original dos CIEPs, que era funcional o dia inteiro. Então de manhã tem as disciplinas convencionais, português, matemática, biologia, história, e a tarde tem outras disciplinas, como dança, iniciação científica, música, cinema. E dentro dessa carga horária estendida, a gente conseguiu inserir a disciplina de permacultura. Então a gente trabalha com a permacultura para a primeira série do ensino médio e aí a continuidade dessa disciplina é uma disciplina de agroecologia na segunda série do ensino médio. Por que a gente escolheu essa área? Bom, primeiro que é uma região que é um território que a gente já atuava, então grande parte da gente já atuava aqui, principalmente em Campo Grande, e a gente mora por aqui, não todo mundo, mas parte do grupo mora aqui nessa região. A gente já tinha alguns outros projetos acontecendo, como uma agrofloresta em uma praça chamada Agrofloresta do Pistão, que foi um movimento coletivo também que a gente participou. e a partir dessa agrofloresta coletiva aberta numa praça, a gente começou a conhecer pessoas, e foi inclusive lá que a gente conheceu essa professora, a Cintia, professora dessa escola, o CIEP Raul Rivo. Então, foi um centro ali de convergências diversas que mobilizou muito essa atuação, essa nossa atuação na Zona Oeste com base na permacultura e na agroecologia. A gente desenvolveu esse projeto em 2018 e em 2019 apenas no CIEP Raul Rife, que é esse primeiro CIEP, no bairro de Paciência, e agora, em 2020, a gente expandiu para mais uma escola, uma outra escola também estadual, então a gente também trabalha com o ensino médio, que fica em Campo Grande, o Colégio Miésimo da Silva, mas a gente começou, tivemos poucas semanas de aula e, com a pandemia, a escola fechou, então a gente não conseguiu dar muito prosseguimento. Então, hoje, o projeto Escola Permacultural acontece em duas escolas na Zona Oeste, na periferia da cidade do Rio de Janeiro. E aí, os destaques que estão aqui escritos, que é no Rio de Janeiro, mas é na periferia, então isso faz toda a diferença, é uma das regiões com menores IDH do município, então uma região com uma grave carência de serviços públicos, como cultura, educação, saúde, saneamento, e isso acarreta diversos problemas sociais e ambientais, diversos conflitos. Então, esse é o contexto que a gente está inserido e trabalhando a permacultura, essa permacultura urbana. Além disso, a gente tem ali também a rede carioca de agricultura urbana, porque como a gente pode ver nessa imagem, a gente tem uns grandes remanescentes florestais ainda nessa região. Esse maior aqui é o Parque Estadual da Pedra Branca e aqui tem um outro remanescente da Serra de Inhoaíba, que meio que está, não faz parte do parque propriamente, mas está ligado aqui ao maciço. Então, nessa área, nesses remanescentes florestais, a gente tem ainda uma mata atlântica bastante conservada e tem agricultores tradicionais que vivem aí há muitas gerações. E com esses agricultores surge, há mais ou menos dez anos atrás, a rede carioca de agricultura urbana. Então, é um movimento forte, muito baseado na agroecologia, que a gente atua, a gente compõe essa rede também e todo esse coletivo se fortalece e se complementa. Então, a rede carioca de agricultura urbana está também muito presente dentro do projeto Escola Permacultural. Bom, vou falar aqui um pouquinho agora como é que é essa metodologia nossa, o que a gente faz com a permacultura dentro da escola. Primeiro que o Paulo deu uma contextualizada do porquê que a gente trabalha na Zona Oeste, na periferia do Rio. e um dos motivos também foi essa constatação da importância desses projetos socioambientais acontecerem nessas áreas, porque aqui no Rio a gente vê muitos projetos acontecendo mais para o centro, mais para a Zona Sul e na Zona Oeste, que é uma área que tem, como o Paulo falou, ainda um componente rural muito grande de agricultura familiar, de agroecologia muito grande e ao mesmo tempo tem uma invisibilização pelo governo, então, em relação a investimento. E a gente não vê os projetos vindo para cá, para a Zona Oeste. E aí, o que a gente viu? A gente viu na permacultura a oportunidade de estar trabalhando para além de olhar para esses problemas junto com os estudantes e pensar essas soluções coletivas, locais, mas estar trabalhando a formação humana através da permacultura. O Paulo falou que a gente, a ideia inicial era passar o currículo do PDC para a escola e eu lembro muito desse momento da gente criando a nossa disciplina de permacultura, que a gente conseguiu esse espaço na escola e a gente falou, caraca, agora a gente tem aqui um ano inteiro para trabalhar a permacultura. Por onde que a gente vai começar? E foi muito legal porque a gente foi conseguindo pegar e pensar todo o novo olhar que a permacultura traz para as relações humanas, para as relações interpessoais e ir desmembrando isso. Foi um momento muito gostoso de poder estar desenvolvendo essa disciplina. Foi uma realização de um sonho mesmo. Então, o que a gente fez? a gente pegou os princípios da permacultura e estruturou eles para serem trabalhados ao longo dos anos, além das técnicas que ela traz também, e adaptando isso para a realidade dos estudantes. Então, aqui nessa foto, a gente tem uma, nesse slide, a gente tem algumas práticas que a gente realiza, a gente divide a disciplina em módulos e a gente tem aqui a aula prática de solos, esse é o módulo da composteira, que a gente divide em três aulas, mais ou menos, e aí a gente vai fazendo a contextualização, olhando para o território, o que emerge dali de possibilidade, o que emerge de problemas também que os estudantes querem solucionar e que faça sentido para a realidade deles, sem ser uma coisa impositiva, a gente trazendo uma solução. e aí a partir desse questionamento a gente vai vendo como que a permacultura traz o olhar dela para esses problemas e para o que a gente pode fazer junto. Então, o primeiro módulo é o módulo de contextualização e aí esse módulo da composteira é muito legal porque a gente consegue trabalhar várias disciplinas junto ali, ainda mais estando em um ambiente escolar, a gente consegue fazer várias conexões com todas as outras disciplinas e aí a gente tem esse módulo que é o de montagem do minhocário, que é muito maneiro porque a gente vai ali com umas tarjetas, a gente tem umas metodologias mais dinâmicas de grupo, vai levantando os pontos da compostagem, do processo de compostagem, os elementos que estão ali presentes e vai construindo junto com eles o minhocário. Então, eles fazem, eles furam o balde, é sempre um momento de êxtase dos estudantes que todo mundo quer furar o balde, todo mundo quer fazer os furos, quer cortar, então eles já vão montando e vão aprendendo como que se dá o mecanismo da compostagem. E aí na próxima aula a gente implementa a central de compostagem, porque uma outra coisa legal, pode passar, Paolo, essa transformação no ambiente escolar, né? E aí é muito legal que a gente atua nos CEPs, porque os CEPs são espaços enormes, né? Eles costumam ter espaços grandes e que por falta de verba, né? Por falta de valorização, esses espaços acabam ficando abandonados. Então, a gente ressignifica também os espaços da escola ocupando com construções coletivas com os estudantes. E aí, essas fotos aí são do SAF que a gente fez, a gente começou em 2018 lá no RAL RIF e a gente construiu do zero com os estudantes, né? Então, a gente teve um primeiro módulo para... Na verdade, a gente começa com a teoria e é até muito legal porque é um momento que a gente entende que é preciso entender as coisas primeiro, entender o porquê delas antes de partir para a prática e até o momento que os estudantes ficam meio agitados, assim, já querendo plantar logo, mas a gente dá uma revisada antes, questiona qual é o modo de produção que a gente tem hoje em dia, o modo de produção industrial, o que ele tem de malefícios, por que ele é assim e quais são as alternativas que a gente tem, né? Então, a gente fala de agroecologia já nesse primeiro módulo e aí a gente parte para o plantio mesmo, né? Então, foi bem legal esse SAF, ele foi sendo construído desde o comecinho, os estudantes pensaram lá, a primeira turma pensou os canteiros, desenhou, pensou nas espécies e a gente foi plantando e aí essa foto foi no ano passado, essas fotos, deu bastante coisa, essa última foto do pessoal aqui no cantinho direito colhendo, foi uma colheita muito especial que a gente fez para uma feira na escola, aí mais para frente acho que ela vai passar de novo nas fotos para poder falar melhor, aí são as colheitas, essa feira aqui, ela foi, a escola organizou uma feira para arrecadar dinheiro para a compra de cadeira de rodas de um dos alunos e aí os estudantes da turma de permacultura e de agroecologia estavam lá com uma banca com os produtos colhidos no SAF da escola e foi muito maneiro porque a gente conseguiu arrecadar um bom valor só com os produtos produzidos lá na escola, então eles viram que é rentável isso, né? Então, para além de toda a mudança estrutural, a gente consegue ter renda com isso também, então foi muito especial, as fotos aqui do cantinho esquerdo foram as primeiras colheitas que o pessoal pôde ver mesmo e aí nesse dia eu lembro que a gente colheu o milho, a gente tinha uma semente de milho crioulo, então tinha um milho roxinho, um milho amarelo, um milho mais avermelhado, o pessoal ficou maluco, essas couves enormes, lindas, é um momento muito especial, um momento de celebração também. E aí é isso, a gente vai através da permacultura, desmembrando ela e fazendo, na verdade, a educação ambiental usando a permacultura como ponte, né? E a agroecologia para fazer essa comunicação com os estudantes, né? E uma coisa que eu acho bacana é porque a gente tem a oportunidade de fazer a permacultura que a gente acredita, né? Nesse espaço, a permacultura que a gente quer, que é essa permacultura para a realidade aqui dos centros urbanos, essa permacultura popular também, né? A gente, às vezes, tem essa ideia da permacultura muito como uma coisa afastada da cidade, então a gente tem a oportunidade de construir a permacultura deles, isso é muito legal, porque nas aulas a gente vai fazendo a introdução à permacultura e tudo mais, mas a gente deixa que eles construam essa noção, né? Então, eu acho legal que os estudantes eles terminam com uma noção muito linda de permacultura, a gente teve uns relatos já muito significativos, mas muitas vezes eles não sabem quem foi que criou a permacultura, às vezes eles não sabem quem foi David Holmgren, às vezes eles não passam por isso, mas eles conseguem ter uma noção muito linda e muito da vivência deles do que é a permacultura. Uma das estudantes passou para a gente no final do ano, nas avaliações, que para ela, ela descreveu assim que desde criança a gente tem esse sentimento de querer mudar o mundo, né? Mas que a permacultura ensina os caminhos de como que a gente pode começar a mudar o mundo. Então, assim, é muito significativo que essa estudante da periferia, de uma escola de periferia do Rio de Janeiro saiba que essa é a permacultura, que ela conheça essa permacultura, que ela saiba que isso é permacultura e que ela pode fazer isso para mudar o mundo. Então, é muito legal, é muito potente essa experiência que a gente está tendo, muito potente para a gente. E aí, a partir do Escola Permacultural, a gente conseguiu desenvolver diversas outras ações. Antes de falar das próximas ações, só complementando um pouquinho essa fala sobre o Escola Permacultural ainda. Assim, em 2017, quando a gente começou a pensar, a gente não sabia muito bem como seria. 2018 foi um ano que a gente implementou e foi testando e foi aprovando a metodologia que a gente desenvolveu. E foi muito interessante porque a gente juntou nessa disciplina que a gente pode se considerar como uma disciplina de educação ambiental escolar. E aí tem até uma... No campo da educação ambiental tem uma discussão se a educação ambiental deve ou não ser uma disciplina, porque a Política Nacional de Educação Ambiental indica que ela deve ser um tema transversal, que ela deve passar por toda a escola. Enfim, não vou me aprofundar nisso, mas só rapidamente, que a escola é disciplinar. No momento em que a gente desenvolve, ou teoricamente desenvolve, uma educação ambiental transversal, no modelo da escola atual, essa educação ambiental acaba não acontecendo. Então, quando a gente consegue garantir um tempo específico para a gente trabalhar as questões socioambientais, a gente consegue fazer com que essa educação ambiental aconteça de fato na escola. Então, junto a isso, a gente tem a base da educação popular e da educação ambiental crítica, que nos orientam a atuar de maneira contextualizada com aquele território. Então, mais do que chegar já apresentando a permacultura, como a Ju falou, a gente começa com a disciplina contextualizando a crise socioambiental, convidando os estudantes a perceberem e a indicarem quais são os problemas ambientais e sociais que fazem parte do cotidiano deles. Então, a gente tem diversas dinâmicas que a gente estimula essa identificação desses problemas socioambientais por parte dos estudantes. Então, eles identificam, mapeiam e apresentam para a gente. E, a partir dessa apresentação, das questões que eles vivem, a gente começa a aplicar os princípios da permacultura a partir da realidade deles. Então, é uma permacultura popular, uma permacultura situada naquele território. Então, tem sido uma experiência incrível. E aí, um outro, o segundo passo que a gente deu foi pegar essa bagagem que a gente começou a desenvolver desde 2018 e multiplicar essa metodologia para outros professores. Então, a gente começou a desenvolver cursos de formação continuada de professores. A gente fez um no final de 2019, curso que durou um dia. Para esse ano, a gente tinha previsto um curso mais longo, presencial, mas, naturalmente, com a pandemia, a gente adaptou esse curso para o formato EAD e aí fizemos o curso chamado Semeando Inéditos Viáveis, Agroecologia e Permacultura para Educadores. Então, esse curso consistiu em dez aulas que foram gravadas e disponibilizadas, além de três encontros pelo Google Meet, que a gente conseguiu ter um espaço de troca maior com os professores que estavam realizando o curso. E foi muito interessante, como a gente estava falando um pouco anteriormente, antes de começar aqui o papo propriamente, está todo mundo muito cansado de tela, eu acho, só que, por outro lado, a internet tem benefícios. Nessa imagem aqui da direita, a gente consegue ver o alcance que esse curso teve. Então, tivemos muitas pessoas do Rio de Janeiro, que é onde a gente atua mais, Rio de Janeiro e São Paulo, aqui, mas a gente conseguiu abranger praticamente o Brasil todo, todas as regiões, pelo menos, não todos os estados, a gente, região sudeste, nordeste, norte, centro-oeste, sul, e inclusive outros três países, Colômbia, Argentina e Portugal. Então, tivemos professores e professoras de todos esses lugares fazendo o nosso curso. Foram mais de 300 pessoas inscritas. E, a partir daí, desse curso, a gente conseguiu mostrar essa inserção da permacultura e da agroecologia nas escolas, como a gente vem fazendo, reflexões que a gente vem tendo. Então, foi uma experiência muito interessante. Aqui é um, uma, relatoria gráfica, uma facilitação gráfica que foi feita de um desses encontros do Google Meet. Esse é um outro ponto, já, saindo do curso, um outro desdobramento que essa experiência vem trazendo para a gente também, que foi a publicação desse livro, Convergências Socioambientais, Pesquisas em Permacultura, Agroecologia e Educação Ambiental. Foi um livro organizado por mim, pela Juliana, pelo Diogo e pelo professor Celso Sanches, da Unirio, publicado pela editora Nupen, da UFRJ. E esse livro surge a partir dos dois seminários que nós organizamos em 2018. Teve o primeiro seminário de pesquisas em permacultura, agroecologia e educação ambiental, que aconteceu no início de 2018, e o segundo seminário que aconteceu em dezembro de 2018, que a gente teve a presença do Arthur lá com a gente, foi muito legal. A partir desse... desses dois seminários, as pessoas que participaram dos seminários, como palestrantes e participaram das mesas, escreveram alguns textos e a gente fez um compilado desses textos e publicamos. O livro está disponível gratuitamente no nosso site e no site da editora Nupen, então tem... Vocês acham aí facilmente. Essa é a equipe do Permalab, que a gente não tinha mostrado no início. e, bom, isso é um pouco do que a gente tem feito. Com a pandemia, a gente conseguiu se adaptar um pouco ao projeto da escola, como eu falei, ele foi paralisado, mas essa parte da formação de professores e multiplicação desse processo todo, ele aconteceu para cerca de 300 pessoas e estamos caminhando, vamos ver o que o próximo ano aguarda para a gente. É um pouquinho disso. Eu gostaria de falar um pouquinho. A todo momento, ouvindo os dois, me veio o princípio do valorize as bordas, valorize as margens. Ou seja, a Zona Oeste, no quesito social, como o Paulo botou, ela é privada da expansão de muitos serviços, foco, é objeto de uma politização, da troca dos serviços. E atuar na Zona Oeste, estou falando por uma experiência que em 2017, 2018, trabalhei em uma escola em Campo Grande, modelo CIEP, e foi muito, de educação ambiental, foi muito legal também. atuar na Zona Oeste, por um lado, atuar num território onde você tem privações, se você for comparar logicamente com o território de Zona Sul, Centro, onde você tem a concentração maior de bens e de serviços, mas também você tem uma falta de compensação. e aí você tem essas privações que a gente fala, por outro lado, você tem uma abertura e uma oferta de diversificação de possibilidades. Você ter um quintal, um espaço onde você pode olhar com os alunos e planejar e sonhar e executar e botar em prática, você dificilmente a gente faria isso na Zona Sul com essa liberdade de pensar e de... Enfim. Bom, eu, assim, estou achando incrível porque o curso também tem uma dinâmica, o Instituto teve uma dinâmica de crescimento alcançando para esse curso agora maravilhoso. Vocês têm alcançado pessoas de outros países, ou seja, vocês estão crescendo e difundindo conhecimento, ajudando para que o conhecimento da permacultura e da agroecologia possa alcançar diferentes cenários, diferentes territórios. E essa coisa da margem é essa, a margem da cidade é onde borbulha, onde fervilha de criatividade, de interesse, de diversificação de possibilidades, é onde as pessoas, onde você tem os quintais com frutas e as pessoas, aonde você chegar em Nova Iguaçu, naqueles cantões, às vezes, que é grande, Nova Iguaçu, digo cantão porque você tem o centro, mas você tem as zonas mais quase que semi-rurais, se a gente pode dizer assim, Campo Grande, você tem áreas em Campo Grande, Paciência, que são áreas também até rurais, como vocês falaram, e que dialogam também com unidades de conservação, como o Márcio da Pedra Branca e tal. Enfim, o que eu queria falar é que me veio a todo momento essa coisa do valorize a margem, valorize as bordas, porque é ali onde a riqueza se expressa com muita força, e outra que a Juliana falou da coisa do transformar o mundo, interessante transformar o mundo, essa percepção que eles devem ter tido, transformando a si mesmo, o primeiro passo. Eu tenho certeza que vocês, de alguma maneira, ajudaram essas crianças e esses jovens a poder se sensibilizar para isso. Adorei a tua fala, Luiz, e eu acho que vou na mesma linha também, até porque estou desenvolvendo um projeto também aqui no município onde eu moro, que também é um município bastante rural ainda, e ele está à margem de Florianópolis, a gente está a 32 quilômetros só do centro de Florianópolis. Ainda não tem essa densidade, essa conurbação que tem em Campo Grande, mas com certeza vai caminhar no futuro para isso. Eu até brinco porque eu não sou catarinense, eu sou gaúcho de Porto Alegre e Porto Alegre ela vê em São Paulo um molde muito de incentivo, então eu sempre brinco que Porto Alegre quer ser São Paulo e o dia, pelo jeito, vai conseguir ser também. Mas Florianópolis quer ser o Rio também. A gente tem uma paisagem muito parecida com a cidade do Rio de Janeiro e tem muitos ícones também parecidos. Vocês falaram em Pedra Branca, nós temos uma Pedra Branca aqui também que fica na periferia de Florianópolis no município de São José. E eu fiquei assim super intrigado com a colocação de vocês, principalmente ali da Juliana que falou aliás do Paolo que falou do cenário encontrado daquela inquietação de trazer os conhecimentos do PDC de tentar transformar tentar levar para uma cultura como um elemento transformador e aí o Paolo falou ali da falta da presença do governo ou seja, a falta de um poder centralizado que represente aquelas pessoas que estão ali porque é o que acontece de fato. A gente que está fora do Rio de Janeiro escuta falar dos CEPs que foram abandonados enfim, aquela coisa toda que era um modelo de educação muito bem desenvolvido muito bem pensado e que bom que eles têm grandes áreas porque aí a gente tem mais liberdade para poder trabalhar também isso bem falou o Luiz e numa zona periférica onde a coisa borbulha mesmo onde as pessoas podem ter criatividade e muito desse poder é pela falta da presença das entidades governamentais de fazerem políticas públicas de fato pelas pessoas e isso mostra muito do anarquismo que tem dentro das favelas e das comunidades de periferia porque essas comunidades precisam se virar de fato não tem condições e isso leva a outra coisa que a Ju falou que é o empoderamento quando a pessoa se sente protagonista ator atora de um processo de construção comunitária coletiva fica mais fácil entender que a gente consegue ou vai poder ter sucesso no futuro sem depender desse poder centralizado que não chega aqui nunca essa que é a história então assim eu acho que o Permacultura Lab ele pensou muito bem esse cenário ele interpretou muito bem e escolheu a dedo literalmente essa situação que não é uma situação ímpar no Brasil pelo contrário ela é quase o que a gente tem de comum em quase toda a periferia de grande cidade brasileira e até das médias as médias cidades brasileiras já começam a contar também com esses bolsões de abre aspas de pobreza pobreza financeira mercantil mas de uma riqueza de criatividade de atitude de ação da população que é fenomenal eu até vejo as últimas eleições que foram municipais nos trouxeram esse espectro das periferias não votarem mais na esquerda porque a esquerda deixou de olhar para a periferia sei lá o que aconteceu com a esquerda e aí a periferia voltou a votar nos empresários salvando seus empregos sei lá eu não consigo interpretar de outra forma mas ao mesmo tempo antes de pensar em quem a periferia está votando tem que olhar para quem a periferia não está votando porque por exemplo assim na periferia de São Paulo teve mais abstenção nulos e brancos do que votos de fato nos bairros periféricos então isso também nos mostra um reflexo da não participação dos governantes independente de qual lado eles estejam esquerda ou direita e mostra o quão protagonista é essa comunidade de periferia porque nesse momento pandêmico a galera está se organizando para não ver o vírus propagado dentro da favela porque sabe-se que ali é que vão ocorrer o maior número de mortes e isso tudo está noticiado todos os dias nos jornais no Brasil o que é uma informação triste mas ao mesmo tempo mostra que esse povo também é muito guerreiro então assim eu boto as minhas fichas e vejo assim que o trabalho de vocês é um trabalho de base e a gente sabe que todo o trabalho da permacultura é um trabalho de base não tem como escapar isso né mas que essas crianças e esses jovens que vocês estão dando orientação se enxerguem como protagonistas do próprio destino de vida e que essa iniciativa de vocês e as ações e os produtos que estão sendo gerados que trazem muita educação como bem a Ju mostrou ali da feira acontecendo da arrecadação de dinheiro coletivo em prol do bem comum né a educação financeira que estava sendo feita ali na comercialização dos produtos a matemática e tudo que pode ser embutido de conhecimento dentro desses processos é maravilhoso é muito rico né e a permacultura ela possibilita isso é claro que a agroecologia traz isso muito junto também né sob o ponto de vista de entender o potencial de áreas que estão ociosas terrenos baldios áreas que não eram utilizadas com carinho porque muitas vezes a gente tem que lembrar que a periferia é a visão de quem está por trás do planejamento urbano mas geralmente essa pessoa que está fazendo planejamento urbano não está na periferia ela está dentro da área planejada da área bem servida como disse o Luiz então ela pouco dá atenção para a periferia porque pouco ela vai lá e esse mesmo efeito acontece dentro do pátio da escola então tem aquela área que está lá meio que abandonada deixada de lado e os alunos simplesmente não querem saber também né eles apenas vestem né ou seguem fazendo por inércia um comportamento social que já é feito com eles também que estão na periferia por exemplo né e isso acontece muito também nas escolas de Santa Catarina aqui também a gente tem isso e numa escola que é a da Giane nós temos uma live que foi gravada ali em junho se eu não me engano que é o para uma cultura na escola as crianças trouxeram os pais para a escola e eles reformaram tinha um canto lá que estava com carteira jogada resto de pneu pedaço de pau eles fizeram a venda do material como produto de reciclagem pegaram os pneus pintaram fizeram brinquedos para as crianças eles mesmos fizeram com a presença dos pais e foi muito legal porque a diretora nos trouxe esse retorno do tipo assim que a gente tem que pensar nas éticas da permacultura então além de fazer a educação ambiental que vocês falaram a gente tem que pensar no terceiro no terceiro princípio que é a partilha justa mas é também cuidar do futuro que é o princípio econômico da história e o que a economia é é a gestão da casa e por que a gente faz gestão da casa hoje para que a casa esteja serviu no futuro então a gente diz que é cuidar do futuro também então assim quando a gente vê pais entrando dentro do pátio da escola a gente vê um protagonismo que não se via porque os pais não participavam do processo de educação dos seus filhos e agora eles estão vendo a preocupação de professores e de entidades como o Permacultura Lab em trazer um conhecimento que é fora da caixinha vamos dizer assim e dar uma nova perspectiva de comunidade de baixo para cima de mostrar que não é necessário ter um poder centralizado que vai trazer as coisas para nós e que a gente pode construir uma nova realidade com as próprias mãos que é o protagonismo social local enfim e isso tudo me trouxe muito do que a gente está vendo por aqui também nós temos muitos professores fazendo esse papel que vocês estão fazendo e ainda muito dentro daquilo que o Paolo falou ainda como um tema transversal dentro das outras disciplinas que é muito bacana Paolo ver se fosse possível e os nossos professores não pensassem dentro de gavetinhas ou de caixinhas vamos dizer assim que são as disciplinas que a gente conseguisse inserir a educação ambiental em todas as disciplinas mas é super difícil fazer isso até porque a gente está trabalhando com um público de profissionais que está super mal remunerado mal valorizado pela sociedade e que entra numa sala de aula basicamente para cumprir o papel pelo qual foi contratado então eles dão o conteúdo e dali terminam e era isso então assim cativar também esses docentes é um trabalho arcúleo a gente tem tentado fazer isso mas não dá e vocês conseguiram um passo que eu acho que é muito ele retrocede mas evolui ao mesmo tempo que é o fato de conseguir fazer também mais uma gavetinha a educação ambiental que é a disciplina então parece que nesse momento é interessante que haja essa gavetinha para que vocês se tornem visíveis dentro da escola e num segundo momento então vocês permeem como um tema transversal todas as demais disciplinas que é aí que vem o rico da educação ambiental de fato que é a educação ambiental crítica que pode ser abordada pela matemática pela física pela química e assim vai então assim para nós é um processo de aprendizado também todo dia tentar entender como a permacultura pode ser útil na formação dessas crianças e jovens e esse desafio é o que nos move enfim super feliz de ver o depoimento de vocês e assim me enche realmente de esperança em continuar atuando nessa área da educação comentar algumas coisas que vocês falaram primeiro que o Luiz trouxe e o Arthur continuou sobre essa potência que existe na periferia e eu concordo que é bem isso mesmo é um local de muita carência de muita exclusão mas ao mesmo tempo é um local de muita potência e no momento que a gente começa a trabalhar com esses estudantes a partir da forma que a gente está trabalhando com a permacultura com a agroecologia com essa perspectiva horizontal de educação que vem da educação da pedagogia popular a gente esses estudantes eles começam a se fortalecer e identificar a potência que já está ali na vida deles então isso foi muito interessante porque a gente ouviu relatos diversos ao longo desses anos de alunos chegarem para a gente comentando sobre as práticas que as famílias deles já faziam poxa mas tal coisa minha mãe já faz algo semelhante a isso sobre a gestão do lixo uma compostagem no pé da planta no chão do quintal ou determinado tipo de plantio ou a própria prática da agricultura que é algo que entre os jovens a tendência é que seja desvalorizado os jovens filhos de agricultores muitas vezes têm vergonha do que a sua família faz porque é algo muito desvalorizado eles querem o progresso aquela coisa da sociedade capitalista que ela apresenta para a gente e é muito sedutora então os jovens acabam perdendo isso só que no momento que a gente consegue trabalhar essas duas coisas na escola isso vai se fortalecendo dentro deles eles vão valorizando a potência que tem ali naquela comunidade que está à margem da sociedade mas que como o Arthur falou é a margem mas para quem? para eles é o centro a margem é o centro da cidade a coisa se inverte um pouco então esse território ele começa a se fortalecer essa comunidade começa a se fortalecer essa atuação cooperativa começa a se fortalecer e a gente começa a ter processos transformadores de fato acontecendo nesse território e tem sido muito interessante ver isso muito bom o que você trouxe também Arthur que eu achei muito legal a experiência de que os pais começaram a frequentar as escolas em Santa Catarina e a gente vê nisso a escola ela cumprindo a sua função social ampla porque a escola não é só um lugar para os professores falarem os conhecimentos para os alunos depositarem os conhecimentos nos alunos não a escola ela é para ser vivida pela comunidade ela é muito mais do que só um espaço de aula convencional então no momento que a comunidade se apropria dessa escola e começa a ocupar e viver essa escola ela retoma essa sua função social e é isso que a gente precisa em todas as escolas então é um processo que acontece também de maneira brilhante e o terceiro ponto que o Arthur trouxe também que eu comentei inicialmente sobre a educação ambiental disciplinar que aparentemente é um problema mas como você disse lá a gente vivenciou justamente essa expansão a gente começou com a educação ambiental disciplinar só que ela foi se transversalizando a gente pode dizer assim a partir dessa caixinha ela começou a se transversalizar ela começou a se espalhar se ramificar pela escola mas foi necessário ter uma carga horária definida ter um tempo e um horário um tempo e um espaço definidos ali para a gente conseguir trabalhar esses conteúdos ter as nossas práticas as nossas discussões as nossas dinâmicas então a gente já teve outros professores de outras disciplinas matemática de educação física de química vindo até a gente querendo se interessando pelas coisas que a gente estava fazendo se interessando pelas modificações que começaram a acontecer no pátio da escola e a educação ambiental de fato começou a acontecer de maneira ampla na escola então isso foi uma experiência que a gente teve ao longo desse tempo eu queria compartilhar aqui também porque eu lembrei isso que o Arthur falou dessa formação dos estudantes para eles se reconhecerem enquanto atores de fato dessa mudança de realidade que esse ano acho que a gente recebeu um dos melhores resultados do projeto que foi o contato de uma ex-aluna ex-aluna porque a gente não conseguiu continuar esse ano ainda por conta da pandemia mas fez a disciplina de permacultura no passado e ela veio procurar a gente para ajudar para a gente ajudar ela inclusive a gente vai ajudar mesmo porque ela já pensou em tudo a fazer um projeto com os moradores de uma comunidade ali em Gramacho e foi muito legal porque ela já veio com a ideia toda pronta ela já pensou em tudo ela pensou já nas fases iniciais de reconhecimento dos problemas de entender ela tinha pensado inicialmente em fazer primeiro um esquema de coleta do lixo separar para reciclagem para depois iniciar uma composteira mas aí ela já se ligou que o pessoal tem problema de abastecimento de água eles não têm então ela já pensou em fazer um sistema de captação de água da chuva ela pesquisou como é que era a implementação do sistema e aí já estruturou tudo o pós pensou em fazer uma horta depois em seguida fazer uma irrigação e ela está articulando isso com o grupo da igreja dela então já tem braço para fazer já tem o pessoal que conhece os moradores que é da comunidade e aí o projeto já está pronto e é muito maneiro a gente ficou muito feliz com isso a gente vai estar se reunindo com ela para construir botar ele para frente no ano que vem e acho que esse foi um dos melhores resultados que a gente recebeu e é incrível ela estruturou tudo já está sabendo exatamente como é que é o que ela quer é muito maneiro foi muito legal receber isso esse ano o tema que transversaliza os nossos permapapos até estava conversando com o Arthur esses dias se eles não mudavam de conversa para conversa mas não o tema é o bem viver e os caminhos de reconexão com a terra 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 mãe ou terra terra onde a gente bota a mão que também é a nossa terra mãe e o bem viver eu acho que assim eu fico até com receio de ser redundante dentro da fala da quantidade de falas que vocês já fizeram sobre isso o bem viver um olhar para um bem estar geral que a gente às vezes chama de qualidade de vida eu tenho qualidade de vida mas que pelo olhar por exemplo das instituições de saúde de pesquisa quando a gente vai avaliar a qualidade de vida a gente tem aqueles indicadores de bens e serviços essenciais são indicadores ele tem ou ele não tem na periferia tem menos e aí vem a coisa do IDH e tudo isso mas essa reconexão com a terra e com através dos princípios da permacultura que vocês trouxeram no trabalho de educação ambiental primeiro eu queria que vocês lógico que vocês já de alguma maneira apresentaram isso mas se puder situar assim de cada um de vocês dentro dessa trajetória que se expressa hoje compartilhando fazendo a partilha justa daquilo que vocês tem como excedente seja conhecimento ou prática como isso tocou na vida de vocês como um bem viver uma ressocialização com outros parâmetros com outras possibilidades que não seja o parâmetro que a nossa sociedade capitalista coloca da competitividade da disputa por espaços da concorrência enfim como isso tocou na vida de vocês desde quando vocês se percebem uma pessoa lá atrás que traçava um caminho não sei se já de alguma maneira tem pessoas que já nasceram nesse meio aprendendo assim e tal ou pessoas que de alguma maneira levavam uma vida que não tinham tido essa sensibilidade e em algum momento vocês tiveram lógico se vocês pudessem falar um pouco um pouco disso e de como isso é lógico esse relato que a Juliana acaba de trazer da menina é um relato de para mim de bem viver de que uma menina que se realmente uma jovem que se se transformou e transformou o seu olhar sobre a vida e sobre a sua atuação no mundo eu acho que eu vou pegar o gancho porque eu acho que a fala da Ju até para deixar a Ju e o Paolo terminarem também depois ali concluírem enfim mas a fala da Ju é muito clara para mim contando o relato dessa ex-aluna porque ela se sentiu empoderada de fazer e aí eu gostaria eu acho eu acho que eu consigo resumir isso e a permacultura me trouxe esse significado que é protagonismo também é bem viver aliás eu acho que ele é o significado de um bem viver porque aí a gente entende o nosso papel então não sei aí eu adoraria ouvir também Paolo e Ju eu acho que a grande transformação que aconteceu assim na minha vida sob essa perspectiva do bem viver né que o contato com a permacultura com a agroecologia com a educação popular me trouxeram foi justamente uma visão diferente da da base da nossa sociedade que é a competição porque o bem viver ele propõe idealiza algo um modo de viver diferente dessa premissa do desenvolvimento que a nossa sociedade se embasa então é o progresso a gente tem que alcançar um processo tem que se desenvolver e principalmente dentro de uma lógica capitalista o bem viver busca olhar para outras experiências para as populações tradicionais para as populações indígenas para as populações quilombolas e a partir dessas experiências tentar olhar o que eles fazem como eles fazem e encontrar outros caminhos eu particularmente identifico uma grande mudança paradigmática assim que é a partir dessa mudança da competição da competitividade para uma visão mais cooperativa então isso se deu a partir eu acho que para mim assim dentro da própria educação então desde quando eu estava ainda como estudante na escola no ensino médio enfim que a escola ela é muito competitiva eu estudei numa escola num curso preparatório para vestibular que é facada troca de facada vamos disputar quem é o melhor para pegar aquela vaga e aí sai a lista dos melhores alunos e os melhores alunos vão para uma turma especial os piores ficam na turma lá enfim e essa é uma visão que a gente vem sendo construída a gente vai crescendo com ela e aí no momento em que eu comecei a conhecer essas outras visões que a permacultura traz que a agroecologia traz e que para mim teve uma influência muito grande também a pedagogia popular foi essa visão cooperativa de entender que a gente não precisa competir a gente não está não está aqui necessariamente disputando e no momento que a gente consegue tentar se unir e cooperar a gente consegue melhorar as coisas esse é um caminho foi um caminho que fez sentido para mim então acho que essa foi a grande transição que teve na minha vida a grande virada de chave e a partir daí eu venho trilhando o meu caminho coletivamente tudo que eu faço é com outras pessoas a gente vem construindo as coisas no permacultura lab no grupo de pesquisa nos grupos nos coletivos estudantis que eu participei durante a graduação então eu acho que o caminho de fato ele é coletivo a transformação da nossa sociedade para algo melhor diferente do que a gente está vivendo agora seja lá qual for essa outra coisa não sei não vou me arriscar a dizer aqui para onde a gente está caminhando mas a gente tem que buscar um outro caminho eu acredito que o único caminho é coletivo sozinho ninguém faz nada e essa mentalidade essa perspectiva essa mudança de paradigma mesmo da competição para a cooperação eu acho que ela tem que acontecer e ela embasa todas essas práticas e aí é o que a gente vem construindo ao longo dessa experiência agora do Escola Permacultural também e vem vendo isso acontecer é uma rede que vai se expandindo e vai e eu acho que não para mais a coisa vai se multiplicando tem horas que é difícil a gente desanima muita porrada que a gente toma muita de várias nas várias esferas do macro ao micro é uma atrás da outra tem que ter muita resiliência mesmo tem horas que é brabo mas a gente continua e essa coletividade também nos fortalece para e possibilita que a gente consiga seguir acho que essa é a visão eu acho que foi uma coisa que mudou muito e me despertou assim é as relações e o cuidado com as relações na verdade e a potência do diálogo e das relações baseadas no diálogo e desse cuidado porque eu acho que isso transforma transforma e potencializações na verdade é mais por essa linha do que o Paulo falou da coletividade mas desse cuidado interpessoal mesmo e da abertura para novas para novas relações assim porque eu vejo que quando a gente está na escola que foi quando eu pude presenciar e vivenciar isso mais fortemente é o que mais me encantou me ensinou me transformou foi estar dentro de uma escola e poder criar uma outra relação com os estudantes uma relação de vulnerabilidade de todo mundo de abertura de compartilhamento de sonhar junto e eu acho que é isso eu acho que o bem viver também ele traz isso esse olhar também para para as subjetividades para aquilo que não é mensurável e entender a importância e a potência da valorização dessas subjetividades e estar podendo propor novas subjetividades outras que não são essas produzidas aqui nessa sociedade isso é uma coisa que me mudou muito e eu acho que isso é muito importante muito potencializador eu acho que se a gente pensa em ações de transformação a transformação das relações mesmo são muito potentes e importantes para esse caminho então isso é uma coisa que ficou bastante em mim maravilha de trabalho viu continuem assim e contem com as parcerias afinal de contas a gente precisa ir no coletivo né Paulo sou super fã da fala de vocês a gente vai caminhando para o nosso encerramento o que eu posso extrair aqui dessa fala outro dia eu ouvi uma frase que tem muito a ver com o bem viver né eu não me recordo de quem foi a frase como é o desenvolvimento como querer um desenvolvimento infinito em um mundo finito né isso é algo que a primeira base da questão do bem viver é reorientar a nossa mente no que diz respeito ao bem estar né em busca de de acumulação né em busca de acumulação eu tenho mais eu tenho isso eu tenho melhor plano eu tenho melhor isso eu tenho melhor aquilo e aí eu posso dizer que eu tenho né então e a gente buscar outros paradigmas eu fico muito feliz né e na minha mente não sai a questão da diversidade né quando a gente fala da periferia quando a gente traz esses exemplos da diversidade como o exemplo maior que a gente tem de equilíbrio de homeostase de um sistema né como a gente vê dentro das florestas que elas se mantêm elas elas mantém a vida pujante não é e assim também na sociedade deve ser né aonde a gente erradica e aonde a gente cerceia as ideias aonde a gente cerceia por religião por por cor da pele ou por qualquer coisa a gente está abrindo espaço para invasão é de coisas que podem minar né o nosso bem-estar geral né então meu caminho para o nosso encerramento eu quero agradecer muito a presença de vocês para mim uma oportunidade foi um a chamada né pessoal do professor Celso Sanches né que me falou fala com os meninos do permacultura e tal e do laboratório eu falei poxa que legal né a intercessão junto para que a gente pudesse estar aqui hoje né eu agradecer muito agradecer a toda essa herança e essa e essa rede que tem sido criada e o Arthur de alguma maneira de alguma maneira não foi quem me abriu para esse caminho para esse olhar ampliando eu também agradeço muito poder estar com o Arthur aqui é e a gente caminha para o nosso encerramento agradeço também a todos aqueles que nos assistem e aguardem os nossos próximos permapapos que estão sendo divulgados na página do Facebook do projeto de extensão meio ambiente sustentabilidade promoção da saúde e no Youtube da página da rede NEPERMA Brasil agradeço a todos e um bom e um perma abraço para todos nós queria agradecer também a oportunidade de estar aqui um prazer imenso estar com vocês estar com o Arthur mais uma vez agradeço ao Luiz pela conversa ainda não nos conhecemos pessoalmente mas em breve estaremos juntos aí teremos oportunidade não vão faltar e Ju minha grande parceira que estou quase todo dia aí conversando mas sempre bom estar trocando essas ideias obrigado gente um abraço é isso gente obrigada aí pela sua oportunidade de compartilhamento por esse papo gostoso que foi muito bom a gente está promovendo momentos assim ainda obrigada e aí e aí E aí